Alô, beija-flor! Vamos lá! Eu não sei que a hora é essa! Vamos lá! A hora é essa! No 3, uma hora antes de vocês! 1, 2, 3! A hora é essa! Mais uma vez! 1, 2, 3! A hora é essa! 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 Sobre o enxafor! A regrinha da dor! A deusa da passarela! É ela! Primeira da história do mantê! Que a santo caiu nessa beleza! Que Deus, que Deus, que Deus! Que Deus! Diga a sua! Alecão da dor! A deusa central e a cidade! É ela! É ela! É ela! É ela! Primeira da história do encontro! Esse ano! Diga a sua! Que Deus, que Deus, que Deus, que Deus! A deusa central e o povo! Eu vou durar uma história fecha a flor De uma forma de uma polícia se vê A gente é a vida de um marquês Nascer como é de Salvador O mar do outro, nas minas regras Atravessou o ar, a futebol que está Conheceu o que terra não se pega E eu, aos olhos da lei Formou se baixar, é E é uma canção, é que regressou A saudade a febrou Recoou com um carro de resistência A morte sofreu, a morte da independência Deu um grande líder a felicidade Chegou, está eu ali Recoou com um carro de resistência A morte sofreu, a morte da independência Pelo Brasil libera a felicidade Chegou, está eu ali O homem que verá o valor O vencedor A morte se veja a flor A estrela da brilha Em seu legado A firma se rira A gratidão Que hergaria Por essa O que fez e sou o minerinho Se o mundo infantil Música 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 Música